Moço do céu, depois que você fez aquela propaganda, apareceu esse carro aí, moço? Mas quanto que você cobrou, moço, pra lavar esse carro? Fala aí pra nós! Olá, pessoal! Aqui é Sam Estética Automotiva. Nós lavamos esse carro aí, em que você está vendo depois da propaganda, e nós lavamos esse painel e fizemos uma hidratação nesse painel. E dá uma olhada aí também na porta, que nós fizemos uma lavada na porta. As portas estavam um pouco assim feias, nós lavamos elas, hidratamos elas, e fazemos uma hidratação também no painel desse carro, todinho com um hidratante muito bom que está aí no mercado. Gente, eu não vou ficar falando o nome, mas olha como que ele ficou. Ficou muito bom! Sam Estética Automotiva te agradece! Muito obrigado!